Olá meus origináticos, tudo bem com vocês meus amores? Hoje eu vim fazer um vídeo só para explicar um pouquinho o que foi que aconteceu com o meu canal, por que eu tive que excluir alguns vídeos, por que dos direitos autorais, né? Então eu vim esclarecer algumas dúvidas, porque as minas ficaram me perguntando muito no Facebook, por que foi que eu excluí os vídeos do Youtube, tá? Gente, não excluí os vídeos do Youtube não, eu excluí, porque o que foi que aconteceu? É, meus vídeos bem antigos, meus primeiros vídeos de maquiagem, tá? E dois vídeos que eu fiz de Halloween, a Caveira Mexicana e a Esquelita, eu tive que excluir por causa das músicas que eu coloquei Então foram mais ou menos uns seis vídeos de maquiagem que eu não consegui remover a música, tá? Porque o Youtube dá essa opção de você remover a música e eu não consegui remover em alguns vídeos, não consegui mesmo, estava dando um erro direto na remoção e tudo Então eu preferi excluir, é... O que que acontece quando caem os direitos autorais nos seus vídeos? Você toma um strike, tá? E isso acaba afetando a receita que é gerada na... Não repai na minha unha, tá? Tá uma negação, acontece com Deus E isso acaba gerando um efeito... Um desastre nos seus ganhos, porque acaba afetando Tem muita gente que diz, ah, mas é vídeo antigo, não tá monitorado, eu fiz... Mas tá sendo visualizado e você acaba perdendo receita Né? Então, tinha vídeo meu de Enê, né? Principalmente foram os vídeos de começo do canal Então tinha uns três vídeos meu de Enê que tinha visualizações, assim, mais de duas mil visualizações E eu não tava gerando... E não tava gerando receita, não tava monetizando Então, esses três vídeos meu de Enê, eu consegui remover a música de intro, tá? Mas teve vídeo meu que a música de fundo que eu gravava ouvindo música, por isso que eu parei de gravar ouvindo música A música de fundo não tive como retirar A música da Esquelita, que eu botei no vídeo, não tive como retirar A da Caveira Mexicana também eu não consegui retirar, então por isso que o vídeo foi excluído Por isso que eu disse que eu ia ter que refazer alguns vídeos de maquiagem E principalmente esse mês, que eu vou reproduzir novamente a maquiagem da Esquelita E talvez a Caveira Mexicana, eu não sei Um ruim, porque eu queria fazer um comparativo dos meus vídeos de maquiagem antigo Pus da agora E principalmente esses quatro vídeos que eu tive que excluir por causa da bendita das músicas Certo? Porque antes, quando eu coloquei, tava monetizando normalmente Quando foi agora, desotodagem caiu em cima Não sei porquê, mas tudo bem Então, pra eu não ficar tomando um strike, 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 strike E ter meu canal banido pelo Youtube Eu achei melhor excluir esses 12 vídeos que foram excluídos do canal E que eu posso, sim, refazer eles novamente Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, tá? Meninas que estão começando aí Tenham muito cuidado em relação em colocar música É... Nos vídeos, tá bom? Eu quero fazer preísticas de música pra vocês As músicas que eu mais escuto Mas eu tô com medo de fazer Mostrar as músicas que eu escuto diariamente Tanto a Rocha, quanto a Luzuki Que vocês me pedem tanto Por medo de tomar strike Tá? Os dias autorais Me pegar De jeito Então, tá complicado É... Eu tô pesquisando bastante Como é que eu posso fazer aí Essas preístas de música Porque é chato É chato você trabalhar Você tá vendo ali o vídeo sendo visualizado Um monte de visualizações E quando você vai olhar Não está gerando receita pra você Né? Então, você se sente assim Que um trabalho foi jogado fora E... Pra não... Não tá me afetando muito assim Eu... Preferi excluir, tá? É... Ainda bem que os vídeos que eu... Que eu não queria excluir Porque não tinha como eu refazer esses vídeos Como... O Enê com manteiga É... O... A hidratação de manteiga Manteiga da Novex Que não existe mais Essa hidratação De manteiga da Novex Não sei por que Que a Novex tirou de linha Né? Coisa É... Qual foi o outro? Foi o Enê com... Com leite aquecido Então, ainda bem Que esses três vídeos de Enê Eu consegui remover A bendita música E comecei a gerar receitas, tá? Então, fica aí uma dica aí Pra as meninas Que estão começando a gravar vídeo agora Que colocam musiquinhas de fundo Tomem cuidado com as músicas Que vocês vão colocar Porque os direitos autorais Caem em cima E o youtuber Bloqueia mesmo Pra vários países E você acaba Ficando sem o vídeo O vídeo do vlog também Que eu fiz Foi o vídeo que mais me deu Dou no coração Porque tava bem visualizado O meu vídeo de faxina Do vlog Só por causa da música Do Bom Gosto Né? Só porque eu estava cantando A bendita música Eu tomei strike Não consegui remover o áudio E colocar outra música em cima De jeito nenhum Porque Não ia Eu ia lá Clicava Remover a música Eles ficavam dizendo Que estavam editando Quando eu ia olhar A música tava no mesmo lugar Eu ia de novo Então eu tive que excluir Esse vídeo da faxina Que é um vídeo tão legal Né? Algumas pessoas me dêem A ideia de reeditar o vídeo Tentei reeditar o vídeo Pelo Youtube E não consegui Cortar a parte da música É um inferno Né? Mas tudo bem A gente faz outro vlog de faxina Né? Fazer o quê? Né? Então é isso aí Meus amores Que eu ia explicar a vocês Por que foi que eu excluí Os vídeos Do Do canal Tá bom? E os vídeos vão ser refeitos Não reparam meu cabelo Com essas pontas assim É porque eu tava com cocota Então é isso aí Um beijo Cheiro Fica com Deus Bye bye Que eu fui Tchau amores Tchau amores Tchau amores Tchau amores Tchau amores